A história em quadrinhos que a gente lança traz um pouco desse brilho, dessa energia que a juventude pode trazer para a gente mudar esse cenário todo. A gente teve a possibilidade de lançar um material de educação ambiental, de divulgação científica, criado em função de uma situação muito incrível que a gente vivenciou no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, em que uma criança chamada Mariana foi visitar a nossa atividade e perguntou para o pai dela se eles podiam limpar a praia, e daí foi Mariana, foi o pai, foi todo mundo limpar a praia, a Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo. Limpamos a praia e em duas horas arrecadamos quase uma tonelada de vinte. Tem lá os sacos, se tivesse uma máquina para pesar, foi mais ou menos isso. Hoje a praia continua suja. A minha ideia até é de voltar lá para tentar passar, conscientizar as pessoas de novo. O mar vem sendo atacado por uma série de impactos. O mais evidente que a gente tem visto e tem repercutido na mídia é o lixo nos mares. Então é fundamental que a gente, através de uma iniciativa como essa, de tratar o lixo nos mares, não pare no lixo nos mares e trabalhe outras questões que são, de certa forma, pouco conhecidas pela população. Mesmo os efeitos das mudanças climáticas são despercebidos pela maioria da população. A gente vai ter dois anos de preparação para essa década e vai ser pensado como essa década vai ser colocada em prática. Quais são as costuras, as articulações. Mas uma coisa está muito clara. A necessidade de se promover a integração, a interdisciplinaridade, a ciência a serviço das demandas dos tomadores de decisão. Isso é uma lacuna muito grande e, principalmente, um dos recados dessa conferência é que os cientistas, eles também têm que exercer um papel de protagonista, um papel político na sociedade, de forma a fazer com que esse conhecimento que é gerado, ele realmente, ele tenha uma capacidade maior de ser internalizada nas tomadas de decisão. Ela ainda não viu, está ansiosa para receber a cartilha, com esse projeto, se tornou uma propagação muito grande que eu não esperava tocar cartilha. Estou indo buscar ela agora na escola e quando chega em casa eu vou mostrar a revistinha, vamos ver, vou filmar e vamos ver como é que vai ficar. A revistinha da Mariana ficou pronta, vira para cá, filha, a capa. Mariana e a batalha contra o super macabro. Lá bem vindo. E tem as outras revistinhas. Não, não é só essa? Achei, meu sateiro.